Qual a diferença entre paleta e pernil? Essa é uma das dúvidas mais recorrentes das pessoas, inclusive elas procuram no Google. E hoje eu vou explicar de uma vez por todas e eu tenho certeza que no próximo churrasco você vai contar pra alguém. Vamos lá, aqui tem várias diferenças na verdade, mas vamos começar pela mais básica. A paleta é a parte dianteira, a perna ou seja, o braço do animal. Já o pernil é a perna traseira do animal. O pernil ele é mais conhecido pela rigidez, porque ele tem mais fibra e mais músculo, por se tratar de sustentação do animal. Obviamente, por exemplo, a picanha ela fica no pernil, então a picanha é um corte mais fibroso. Já a paleta é a parte dianteira, então ela tem menos fibra, ela tem um pouco mais de gordura e ela é mais macia. Em preparação, qual que é a diferença entre eles? Em sabor, o pernil ele tem um pouquinho mais de personalidade, é um corte um pouco, as pessoas falam, não gostam dessa palavra, mas um pouco mais forte do que a paleta. A paleta é mais suave de fato. Na preparação também, o pernil exige mais tempo de cocção, de cozimento, do que a paleta. Então, o pernil você coloca ele 4, 5 horas no forno, ele ainda vai estar um pouco rígido. A paleta já vai estar desmanchando, saindo do osso, aquela que eu faço para comer de colher mesmo. Sobre marinar, eu recomendo que o pernil seja sempre marinado, exatamente para que você possa romper essa fibra. Então, lembrando que a marinada é exatamente com essa função, trazer mais líquido para o corte, para quebrar a fibra mesmo. E a paleta você pode fazer os dois, tanto marinado, se você quiser realçar algum sabor, mas você pode também fazer lá na churrasqueira, só no papel alumínio e ela vai ficar deliciosa também. Agora, qual eu prefiro se é a paleta ou o pernil? Meus amigos, eu fico com as duas. Deixa aqui no comentário qual você prefere, você também ficaria com as duas e a gente se vê na próxima.